Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, queridas irmãs. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Amém. Até as irmãs aí. Até a flecha. Deus irmãos. Foi bom, amigo. Por isso que eu esqueci do cantar. Eu estou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele está concedendo de estar aqui com os irmãos. Por várias razões. Mas muitas razões que nós podemos ter certeza disso. Desde ontem nós temos conversado em nosso Congresso e temos visto muitas coisas em comum, como nós nos observamos. Temos mesma experiência de provisão humana espiritual, esse plano de 1.186, que nós vamos crescer. Então, já dá para entender o que é que Deus providenciou as coisas que nós estávamos aí. Temos a mesma idade. Não falo. Temos a mesma idade. Só não temos a mesma idade de casal. Temos 25 milhares. Casal, às vezes, tem 3 filhas. Nós temos 3 filhas. 3 filhas. O nível de Espírito do pastor Pedro de Pópolis, que é muito parecido com a Espírito. Nós trabalhamos no nosso tempo, pouco tempo. No ano passado, dia 22 de setembro, quando eu me lembro de 50 anos de organização. A igreja era muito pequena. Quando eu cheguei lá, 20 anos, nós foi 24. Eu estou há 20 anos lá. Nós é com 89. Hoje, nós estamos, por causa de 30 anos. Tivemos as mesmas lutas, mesmas dificuldades. Nós percebemos o mesmo período. E, para mim, particularmente, é um prazer. Eu achei, com muita sinceridade, que viraríamos, ia ser algo difícil. Obrigado. Porque, naquele período, quando nós chegamos, os 3, nosso mistério foi muito percebido. Muito, 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 muito percebido. E, andaram lá, alguns colegas do Ministério, mandando circulares para colegas milíneos. A intervenção, como isso também. Caso, pela nova comunidade, muitas igrejas fecharam suas portas para o mistério. Eu achei que voltar ao Ministério era mais difícil do mundo. que eu era mais difícil do mundo. Mas, a gente não pode esquecer o que marrom portas? Portas perdoadas? Ninguém fecha. Portas presfecham? Ninguém abro. Essa é a minha pressa. Não é fácil. Não é fácil. Só que em 2011, o que trata a Páscoa durante a semana, o mês de semana, e nós estávamos tudo convidíssimos na pergunta. Daí surgiu a nossa associação. Associação Reconstruída de Vidas e Valores. www.sospetualdos.com Olha a pergunta para escrever o que de lado da cá nós temos realizado dentro de projetos sociais. Hoje a Vidas é o braço direito social de evangelização da nossa igreja. Ameu-se através do pastor Oswaldo, que nos colocou, que era de Lourdes e da irmã Alice. Viu? Da irmã Alice. E então, a partir dessas tropas que Deus abriu hoje em dia, nós vamos reconhecer. Então veja como é que Deus faz as coisas, né? Vinte anos depois, nós descobrimos tanto, tanta perseguição, tanta injustiça, tanta maldade. Estivemos em campos diferentes, regiões diferentes. Mas Deus nos reunia com o seu laço de amor através do sangue de Jesus. Então, pastor Oswaldo, pastor Oswaldo, pastor Oswaldo, que eu quero publicamente nessa reunião, de mais famílias dos lugares do nosso Brasil. Ontem foi uma noite muito agradável, né? Eu estou vendo aí, pessoal, tudo felizes. Estou vendo os homens cansados. Eu não sei por que que eu estava meio cansado. É, eu não estou cansado. Apesar de ter ido por mim, duas horas da manhã. Levantei de cedo. Veio de cedo e eu estava perto. E nos preparamos um carinho. Depois, crentes, dois minutos. Deus vai te falar mais uma vez. É assim que Deus faz. Deus vai preparando a manhã, vai abrindo portas, e nós estamos acordando na posição que nós recebemos por ele. Ele vira o tempo. Para nos concebidos. Quero lembrar que alguns irmãos, os colegas, os três, alguns casais, não levaram o meu livro. O meu livro, o que acabou. E eu continuo dizendo que eu não posso levar esse livro para o meu próprio. Porque ele faz peso no avião. E eu não tenho certeza de que esses animais são seguros. Então, eu gostaria de concluir, e eu estou perguntando com todos eles. Lá em Petrópolis, eu ganho o livro a 15. Pela internet, 18, mais crédito. Estou perdendo, meus irmãos, a 10 reais. O meu irmão perdeu com o carro. Um, dois, três, lá em presente. Para quem puder. Porque casais estão precisando de ajuda e de ferramentas. Eu estava vendo o meu jornalista na sexta-feira, depois que saímos daqui, o programa de jogo. Ele estava entrevistando um médico de juízo de fora. que é autor de um livro. Ele só tinha de um livro. Essa entrevista. E ele acabou de lançar um livro. Me ajuda aí, né? Como é que eu coloco o livro mesmo? É como ser infeliz. Como se afundar na vida e ser infeliz com a outra. Como se afundar na vida e ser infeliz com a outra. Fiquei impressionado. Sabe o quê? O cara já está imaginando o Brasil inteiro para entregar o livro, para vender o livro, para identificar o livro, para trocar na mão de casais esse livro. Fiquei impressionado. O que acontece no livro. Por enquanto, nós estamos trabalhando para salvar casamentos, e levar pessoas a serem prósperas dentro de Deus. O diálogo continua levando pessoas para fazer com que elas sejam pessimistas, negativistas, Não acreditem em Deus que sejam infelizes no casamento E ele fez esse ressalto com o livro de pastores Só pode ser, só pode ser É o médium, fora que em Juiz de Vó, do lado, fora do Senhor Mas ainda deu E o camarada escreveu esse livro e já está fazendo sucesso no momento desse livro E, obviamente, ele realmente faz os caras ter sucesso Porque foi dado um premisto do Eduardo Soares e foi um premisto do livro Então, o que a gente procura colocar na mão dos casais? Ferramentas que ajudem na restauração da vida virada Ferramentas que ajudem o casal a ser feliz A manter qualidade de vida Tanto espiritual e emocional Como ser psicóloga e velha Então, eu insisto Por favor, devem ver o livro Vocês não vão ver o livro de novo? Eu tenho certeza que vocês vão ser mais felizes Como melhorar a qualidade de vida Entendo a Bíblia E se sobrar tempo O livro O caminho leva o casamento ao sucesso Tá bom? E Deus te abençoe Eu quero agradecer aos irmãos que Compraram ontem em Confúcio Um par de três minutos e quatro minutos Muito obrigado Deus Vamos ler o resultado da vida de vocês Vamos trabalhar Abra a sua Bíblia E depois o capítulo de sua Bíblia O livro de Gênesis O capítulo 21 Gênesis capítulo 21 Eu quero, nesta manhã Meditar com você Nesse texto Que é Versículo 8 Gênesis 21 O capítulo 2 É um episódio Interessante Preto A uma obra Death O agar O que a お Speaking Que é Que é Que oад Que é Que é O que é Amém Eu Isaac, nesse corpo Alguém está no som? Nem alguém no som? Não precisa ficar abaixo do glúteo? Porque minha voz é até Bem forte, bem forte Se a gente for para o nosso poder, está muito bom Alô, sonho Alô, aí Tá bom? Não rolou bem? Só mais um pouquinho Alô, sonho, aí Todo mundo Sim Mesmo 8 Isaac cresceu e foi desmamado Nesse dia, em que o delito Foi desmamado, deu a Adão Um grande panquete Vendo Sara De Piro de Agar A Egípcia, o qual Ela dera a luz da Adão Castuada de Isaac Disse a Adão Rejeita essa escrava e o seu filho Porque o filho dessa escrava Adão será ele bem Com Isaac Pareceu isso Muito pergoso aos olhos da Adão Por causa de seu filho Diz porém Deus a Adão Não te pareça isso mal Por causa da cruz E por causa da tua seda Atende Atende a Sara Tudo o que ela Dizendo Porque pois há De ser a chamada Tua descendência Mas também do Piro da Seda Farei uma grande razão Por ser Ele teu descendente Levantou-se Pois a tarde Madrugada Tomou um ponte De água Pôs As costas De Agar Pelo perigo E a despedida Ela saiu Lângu Lângu Pelo deserto De Gerser Pedro se achava A água doido Pedro se acabava A água doido Colocou ela Ao meio Debaixo De uma cruz De uma cruz De uma cruz Porque dizia Assim Não verei que eu tenha o doido E sentando-se em frente dele Levantou a voz E chorou Deus Corre 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 Quando foi encheu, habitou no deserto de Guarã, e sua mãe então casou com uma mulher da terra do Egito. Posso ouvir um amém? Amém! Feche os olhos. Deus, mais uma vez que agradecemos pela oportunidade de estudarmos a porta-lágrada esta noite do quinto que nos lembra a ressurreição de Jesus. Rogamos que agora todos ministros queremos ouvir aquilo que o Senhor já preparou como alimento para os nossos corações. A fim de sairmos daqui cheios do Teu Espírito, para dentro de um livro de graça, um livro de alegria, de paz, e recomeçarmos amanhã uma nova semana de atividades. E não só até o que nos seguimos, mas prontos para os nossos corações. E não só até o que nos seguimos, mas prontos para os nossos corações. Tchau. 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 Tchau.